Fala pessoal, Rotan, Artigos Militares e Aventura trazendo mais uma mega novidade para você, cliente e amigo. Mas antes, é claro, você já está participando de nosso sorteio? Não, eu não acredito. Corre lá no nosso primeiro vídeo, se inscreve em nosso canal, ativa as notificações e comenta a hashtag Eu faço parte da família Rotan. Corre lá no nosso Instagram, segue a gente, marca três pessoas e comenta a hashtag Eu faço parte da família Rotan. E dia 27, agora dos 6, a partir das 10 horas, diretamente do nosso canal do YouTube, Estaremos fazendo o sorteio de um mega bornal tático da Resgate Militar. Isso mesmo, um bornal tático da Resgate Militar. E quanto mais gente você marcar, mais chance você tem de ganhar. É isso aí pessoal, agora vamos ao que mais interessa, né? Eu peguei aqui alguns modelos de canivete automático, não automático ou da linha Invictus Para mostrar para você, cliente e amigo. Olha esse aqui, ó, bem lindo, né? Tem um quebra-vidro aqui, um corta-cinto, muito bonito mesmo. Também esse aqui, ó, esse modelo aqui, muito bacana. Esse aqui também na cor preta. Agora, olha esse aqui, ó, com soqueira. Né? Muito fácil de manusear ele. Bem bacana, né? Agora, os automáticos, né? Alguns modelos só. Todos eles na cor preta. Esse aqui é pequenininho, ó. Esse aqui também é automático. Agora vamos lá para a linha Invictus, né? Eu separei aqui apenas três da linha Invictus, ó. Tem esse aqui, ele é camuflado, né? Digital. Ele tem o quebra-vidro aqui em cima. Tem também o corta-cinto aqui, né? Muito bonito mesmo. Operacional. Também tem esse daqui, né? Na cor verde. Muito bacana, galera. Né? E por último, esse daqui, ó. Muito bonito mesmo. Né? Então, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, né? E você ainda que não é inscrito, corre lá. Se inscreve em nosso canal e compartilha, né? Para dar aquele apoio, aquela moral ao nosso canal, né? E comenta lá qual foi o canivete que você mais gostou e achou mais operacional. Valeu! Tchau, valeu!